Não se preocupe, aquele malvado não vai mais implicar com você no colega. Mas não vamos deixar. Pode ficar tranquilo, estamos indo já pra aí. É isso, Max! Os personagens que tem tudo a ver com você agora estão nos cartões telefônicos da Brasil Telecom. É a coleção League Mania Brasil Telecom Cartoon Network. São 33 cartões pra você colecionar, brincar e ligar. Transcrição e Legendas Pedro Negri